E aí, povo lindo do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua letra novela, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tio Michael e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma pergunta que eu recebo direto, eu nem imaginava, nem tinha essa dúvida quando eu estava no Brasil. Vim direto para Portugal ou fazer a imigração para outro país? Então vamos lá e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não vi. Bom, gente, então, né, eu tentei gravar para vocês, hoje o dia está bem escuro, está bem nubado, infelizmente ficou embaçando, não teve como eu mostrar a rua. Então eu vou ter um bate-papo com você agora aqui e discutir esse tema que parece ser besta, parece ser uma coisa superficial, mas é tão fundamental e pode gerar uma complicação muito séria, como foi o caso de um inscrito do canal e eu quero compartilhar um pouquinho do que aconteceu com ele. Seguinte, quando você chega em Portugal, o primeiro documento que você precisa fazer, a primeira coisa que fazer quando chegar aqui é tirar o NIF ou o famoso contribuinte. Para fazer isso, você precisa ir às finanças com um representante, esse inscrito do canal me chamou para ser representante dele, o Fulhar, e você precisa levar o passaporte, o comprovativo de morada, pode ser o do Brasil, o pessoal geralmente usa o PB4, e você precisa comprovar a entrada regular em território português. Ou seja, quando você faz a imigração em Lisboa, no Porto, quando você chega aqui em Portugal, eles carinham o passaporte. Pronto. Isso já é a comprovação. Tá. E se eu vier para a zona Schengen, para o espaço Schengen dos países da União Europeia, e não fizer a imigração direto para Portugal, como é que eu faço essa declaração? Existem duas possibilidades. Por exemplo, estou saindo do Brasil, vou fazer a imigração na Espanha, na França, na Itália, e depois venho para Portugal. Para você declarar que entrou em Portugal regularmente, você tem três dias. Lembre bem, isso é muito importante. Você tem três dias para declarar a entrada no CEF, ou para que um hotel ou pousada que você ficou faça isso por você. E eu vou contar o que aconteceu com este inscrito que chegou agora. Ele já sabia disso, ele sabia que tinha que declarar essa entrada para tirar o NIF, e ele ficou no hotel. O hotel, então, deu um formulário, ele preencheu, e o hotel entregou a ele. Fez uma fotocópia e entregou a ele. Junto do passaporte, e de toda a documentação, o passaporte, o comprovativo de morada, e esse formulário, ele foi às finanças, junto comigo, para tirar o NIF. E qual foi o problema? Só aquele formulário não era o bastante. O hotel tinha que ter feito, tinha que ter preenchido na internet, e dado um papel, um comprovativo, que o hotel já tinha declarado para ele. E não aconteceu. Resultado, ele não conseguiu fazer o NIF. Aconteceram dois problemas. Primeiro que ele passou do prazo dos três dias, então, possivelmente, ele vai ter que pagar a multa. Eu não sei como resolveu ainda em relação ao hotel, como é que ele fez, mas se passar dos três dias, se você entrar aqui e não declarar a entrada, passou três dias, você paga a multa. E qual foi a complicação mais séria para ele? É que, se você faz um agendamento do CEF agora, está para daqui a seis meses. Então, você imagina só, se hoje, dia 16 de janeiro de 2018, ele faz um agendamento para julho, ele tem que esperar até julho, para ir ao CEF, declarar que entrou em território português, para depois que o CEF colocar o papelzinho que fica no passaporte para ele tirar o NIF. Então, ele vai ficar seis meses sem o documento mais fundamental para fazer qualquer coisa. sem NIF, você não consegue fazer nada, você não consegue alugar, você não consegue tirar nenhum tipo de documentação, porque tudo depende dele. Sem contribuinte, não tem como fazer nada. Então, assim, eu venho te alertar para que você não passe pela mesma coisa. Então, ah, vou para Portugal e vou fazer escala em outro país. O que eu devo fazer? Fique no hotel, fique na pousada, é mais caro que Airbnb, que Booking, que em casa do amigo, mas é a melhor opção, se você realmente tiver que entrar para outro lugar. Lembra de pedir o comprovante certinho, quando o hotel preencher aí no site do CEF, eletronicamente, você pedir o comprovante bem certinho, para que você não tenha nenhum tipo de problema. E as pessoas perguntam sempre a minha opinião. Tio Maicon, é melhor ir para Portugal ou ir para outro lugar? Eu sugiro sempre fazer o voo direto. Eu não tenho medo de avião, mas eu odeio o avião. Se eu pudesse ter vindo em Portugal de carro, eu teria vindo. Então, se você puder vir direto para acabar logo, você sai do Brasil, por exemplo, no meu caso, eu saí de Recife e desci em Lisboa. Eu podia muito bem ter comprado um voo para o porto, ter vindo. Eu preferi descer em Lisboa e vir de ônibus para cá, ou vir de coboio, ou de qualquer outra coisa. Ou até a perna de avião, não. Então, se você puder comprar uma passagem direta, é melhor e você evita todo esse transtorno que possa ocorrer. Então, já vi aqui registrado no vídeo, eu espero que você que passou por isso consiga, de verdade, e que resolva essa situação tão complicada. Tá massa? Então é isso, essa foi a dica de hoje. E aí, você já passou por algum problema parecido? Você conhece alguém que já passou por isso? Deixa aí nos comentários para a gente, para a gente ter essa conversa, ter esse feedback. Se quiser conversar comigo mais diretamente, lembrando que tem o Instagram, arroba tio Maico, você pode falar por lá, a gente sempre interage. E eu sempre conto mais coisas sobre Portugal. E agora caiu um cisco no meu olho. Mas enfim, se você estiver vindo para cá, quiser abrir empresa, tiver alguma dúvida, quiser uma assessoria, eu fiz uma assessoria com o Grupo Prisco, fiz um vídeo só sobre isso, e vou deixar na descrição aí o contato deles. Se você tiver qualquer dúvida, acabou virando um parceiro meu, então recomendo quando as pessoas perguntam. Tá massa? Se gostou do vídeo, não esquece do like, compartilha com um amigo aí, o pessoal tem sempre essa dúvida, vim direto ou fazer escala. Então manda esse vídeo lá, que vai ajudar pra caramba essa galera. Tá massa? Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, e até amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.